E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste Dei, último dia na terra, o vídeo de hoje tá monstro, porque hoje nós vamos fazer uma parada louca Que eu nunca fiz em um ano de canal, eu nunca fiz em um ano de canal, na verdade um ano de last day Não de canal, o canal tem mais de dois anos tá, olha isso daí, o camarada invadiu nossa base aqui Destruiu geral, o zumbi tudo cai dali, mas não roubou quase nada mais, eu vou invadir ele Mas não nesse vídeo, vai ser depois tá, beleza, se você quer que eu invada esse candango aqui depois Bota assim, hashtag, é, vingança, hashtag vingança, beleza, bota o like aí nesse vídeo aqui Que esse vídeo tá massa, tá, arrebenta e se inscreve, o meu canal 2 tá na descrição, é o primeiro link Corre lá hein, então vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui, o que eu vou fazer aqui ó Eu vou pegar, vou abrir uma caixa do vendedor, vou abrir os caixotes do saguão, vou abrir o caixote do disquete E vou abrir o caixote de ajuda, cara vai ser tudo num vídeo só, eu não fiz isso aqui ainda, beleza, beleza Então vamos lá, vamos partir com tudo aqui ó, bota o like que a parada vai ser louca Vamos aumentar mais ainda o nosso arsenal aí tá, claro que quando a gente invade o setor 4 lá É, com o protocolo ativado a gente gasta muita coisa né, gasta muita coisa, mas tá maneiro ó Vamos pegar logo essa caixinha de ajuda aqui ó, gasta 11 aqui de energia aqui que a gente, o tubarão tá bolado Tô vindo com a glockzinha só aqui pra poder, hahaha moleque, que isso moleque Caraca vai ser top, o tubarão tá até animado aqui cara, é muito, é, é muito baú pra abrir Vinha muito caixote pra abrir, vinha um armamento pesado, pesado, ainda tem essa caixa aqui pra gente abrir, mas eu não vou abrir ela não, tá Vamos largar o aço, larga o aço aí, show, larga o aço nesse otário aí, vai cuspir, não, não vai cuspir no tuba, não vai cuspir no tuba Podia ter um cachorrinho vira-lata aí hein, podia ter um vira-latinha aí hein, caraca é fechar com chave de ouro Abre aí, vamos ver ó, caixote de ajuda aí, show de bola, ihihihi moleque, agora sim tá bonito, vamos ver o que vem aí pra gente, vamos ver o que vem pra gente aí Rapaz, bugou, ô moleque, não veio nada de bom, não veio nada de bom, beleza, vamos na nossa moto lá, vamos lá, vamos pegar, qualquer coisa a gente vai deixar lá no saguão né A gente deixa no saguão e depois a gente pega lá, beleza, então vamos lá, vamos botar um dirigir aqui, cadê, vamos botar um dirigir aqui Hehehe, moleque, vamos direto pro saguão agora, vamos lá, abrir o disquete lá, botar essas paradas no disquete lá e... E depois a gente, é isso mesmo, isso mesmo, vamos botar um correio aqui, vamos botar um dirigir né, vamos ter que gastar um combustível Lá no saguão a gente pega o combustível que a gente gastou aqui, beleza, então vamos que vamos tá Pessoal, quem quiser me adicionar aí ó, cadê, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó Ó, tubarão.yt, hashtag 2810, isso aí mesmo, cadê, cadê Tem o maluco aqui ó, sumiu, sumiu, tá pretinho aqui ó, depois eu vejo qual é, depois eu vejo qual é E... essa parada aí também foi meio zoada né cara, essa atualização que a Kefi mandou foi meio zoada tá Tem umas novidades aí vindo aí, a fazenda que não vem pra gente né, só vem pros peixes lá da Kefi Isso é engraçado demais né, eu acho covardia tá, com nós brasileiros aqui Que postamos vídeo direto aí de Last Day e não tem uma moralzinha aí tá Nós divulgamos eles aqui no Brasil tá, eu, Eleven, o Balta, o Forplay, o Gringo Seus que tem mais gente aí, pô mas que eu lembre assim, de cabeça assim, somos nós os que divulga ele aí E... porra, não temos uma moral deles cara, sem... tem certeza aí que sem a gente aí Não ia dar em nada essa parada aí de Last Day aqui no Brasil, beleza? Vamos lá, vamos pegar logo a nossa paradinha aqui ó, vamos colocar essa parada aqui de reputação Cadê a medalhinha? Coloca a medalhinha aqui, show de bola Vamos lá, vamos botar logo aqui na coordenada aqui ó Cadê? Bota logo o disquete aqui pra nada, vai ficar louca Ha ha ha, moleque Que isso? Show Coordenada já veio tá, mas a gente vai abrir os caixotes, mas pra abrir os caixotes aqui A gente tem que meter bala, tem que meter bala nesses otários aí ó, show, capotou Beleza, beleza, o outro vai vir também ó, e o outro nem veio O outro nem veio, tomou bala, tomou bala Vambora, vambora, vambora que a parada tá enrolando aí, vamos abrir logo esses caixotes aqui Show de bola que a gente ainda tem que ir na coordenada né, ainda tem que ir na coordenada Abriu, quer ver que vai vir coisa de moto aqui, porque é minha conta principal e eu não preciso Olha só o que eu tô falando pra vocês hein Opa, show de bola, vamos botar aqui um galãozinho aqui Vamos jogar essas paradas pra lá tá, que a gente não quer essas paradas aqui não, atrapalhando a gente não, beleza Show, show de bola, galãozinho, a comida tá ali, beleza Tomo bem, tomo bem só com essa gloquinha aqui ó, vamos abrir essa, essa aqui, dois aqui Que isso, qual foi a arma que veio aqui? Porra, três gloques cara, que mendigaria Antes de abrir aqui o, esse caixote aqui, vamos abrir o caixote do vendedor, vamos abrir o caixote do vendedor Ó, uuuh, 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 moleque Catania, vamos abrir aqui ó, olha lá, putz grilo, não acredito nisso cara Eu não acredito que é fita de sacanagem cara Veio o tanque cara, veio o tanque da moto porque eu não preciso Na minha conta dois que eu preciso, não veio o tanque cara Ah, não acredito nessa parada não, que filho, pelo amor de Deus Não faz isso com o tuba não Caraca, veio o C4 e caraca, que baú é esse cara Que baú é esse, eu quero, eu tenho um montão de peça de moto cara Eu quero compartilhar com vocês aí, tem que vir um modo cooperativo aí Pra gente poder doar aí cara, muito top mesmo, beleza Mas vamos lá, vamos Caraca, moleque, que isso Não acredito que filho, dá esses tanques aí pra quem precisa cara Dá o tanque aí pro tuba cara O tuba precisa na conta dois Que isso, não acredito não Na moral, zoeira total, zoeira total Vamos lá, vamos lá Vamos lá pegar a nossa moto aqui ó Eu nem peguei os galões tá, nem peguei os galões aí ó Beleza, vamos botar aqui Vamos botar um enche aqui, ainda tem cinco ali, beleza Vamos lá, vamos na coordenada Tomara que a coordenada esteja aqui pertinho tá Que eu já vou depois me preparar pra poder invadir a caixanga daquele candango lá Beleza Caraca, agora vem esse evento todinho aqui ó Até o lugar que pode ser encontrado Com as coordenadas tá Beleza, cadê as coordenadas? A coordenada aqui pertinho, show de bola, botão de dirigir aqui Ah moleque Bota o like de vocês, arrebenta aí no like galera Arrebenta no like aí Tubarão precisa muito tá Tomara que não venha caixa infectada Tomara que venha aquela caixa boladona Pra gente porra tirar uma ondinha aí abrindo ela né Quem sabe vem umas peças maneiras aí Vem uma Então ontem eu postei o vídeo Que que acontece? Vamos pegar ali ó Vamos matar o redor aqui pra gente poder ficar de boa Show ó Não é infectada, show de bola Que que acontece? Ontem eu postei um vídeo aí Que eu modifiquei a VSS Cara, ficou muito bolada A VSS ficou muito bolada Beleza, show Ih, bateu Tom, toma, toma Não vai nem vir aqui perto de mim Não vai nem vir aqui perto de mim Beleza, show de bola Vamos lá Já abri todas Já abri todas né Só falta essa daqui cara Deixei ela por último Porque ela é Nervosa Ela é nervosa Vamos ver aqui ó Caraca, tá escondida na árvore Mas vamos abrir assim mesmo Vamos abrir assim aqui Ah, moleque Que isso cara Que isso Abrindo todos os caixotes do jogo Deixa eu contar quantos são Deixa aí ó Ó, ó, ó Que que vem Pô, vem uma paradinha boladinha ali Mas tá maneiro Uh, moleque Olha aquela arma ali É top demais Tá, é top demais Ó Vem essa caixa aqui do disquete Vem três caixotes no saguão Vem a caixa de ajuda São seis caixotes bolados Tá, são seis caixotes bolados Vamos pegar aqui Que a gente precisa muito Vamos pegar tudo aqui Vamos pegar tudo aqui ó Vamos A galera fala Porra, tubarão Tu não usa Vamos usar aqui Beleza Vamos usar aqui ó Tá, vocês ficam falando Que eu não uso A gente vai usar ela Depois a gente vai Equipar ela E vamos Cari, ela é em cima né Agora eu não lembro Onde que tá a nossa moto Acho que a nossa moto Tá aqui em cima Vocês ficam falando Porra, tu fica ocupando espaço aí Então tá bom pessoal Eu queria fazer uma coleção ali Abrir tudo junto Mas vocês Me desanimaram Me desanimaram aí Caraca, onde eu deixei a moto Rapaz Tô louco Acho que ficou aqui pra baixo A moto né Aquela aqui ó Porra, nada a ver Beleza Vamos guardar aqui as paradas Aqui ó Vamos guardar ela aqui Vamos guardar essa bombinha aqui Vamos guardar essa paradinha aqui Ó, isso aqui ó Só quem tem moto consegue farmar Tá, isso aqui é muito bom Beleza Muito bom mesmo Vamos botar um encher aqui Show Vamos lá Até a tinta branca Porra Deixa no comentário Quem quer que eu pinte a moto de caveira Tá, eu tenho o item da caveira Pra pintar Beleza Pegamos tudo aqui ó O que que a gente vai deixar pra trás aqui Não tem nada pra deixar pra trás aqui Cara O que que a gente deixa pra trás aqui Essa mola Nossa, a mola é muito importante também É, eu vou voltar aqui Vou pegar depois Você tá reparado aqui Tá Eu vou voltar aqui Vou pegar depois Tá Cadê Vamos ver aqui ó O que esse gordão tem pra gente Não tem nada Não tem nada Vamos fazer aquele truquezinho De sair daqui e voltar Pra ver se Se vinga Cara Conseguimos bastante coisa boa Conseguimos muita coisa boa mesmo Então vamos lá Vamos usar aquele esqueminha aqui De voltar pra Pra basezinha aqui Beleza A gente vai e volta Vai e volta Pra ver se vem coisa boa Caraca Top demais Servir a quantidade de coisa Que eu consegui Moleque Vamos ver aqui Vamos botar um entrada aqui De novo aqui Show de bola Vamos ver se a gente consegue As paradas aí né Vamos ver Vamos ver aí Que a cobra vai fumar Daqui a pouco Pô Vai ter o próximo Vai ter vídeo Vai ter muito vídeo no canal Cara Muita coisa boa no canal Vai ter Beleza Ó Olha lá moleque Olha lá moleque Não foge do papai não Não foge do papai tuba não Moleque Essa caixa aqui Sempre vem galera Essa caixa aqui Sempre vem Não tem jeito Pegamos aí ó Inventário lotado Inventário lotado Inventário lotado Vamos botar essa chavinha aqui Vamos botar essa chavinha aqui Depois a gente vai voltar aqui Vai pegar uma fêmea Pensei que era macho Eu tinha visto macho É beleza Beleza Vamos comer uma parada aqui A gente tá quase morrendo ali ó Beber uma água aqui Show de bola Vamos partir pra Opa Opa Vamos dar um mijão no seu otário aqui Vamos dar um mijão no seu otário aqui Vamos dar um mijão no seu otário aqui Hihi Na mão dele Na mão dele Então galera É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau